E aí galera do youtube, beleza? Estamos com mais um vídeo de caçaduras de lenda E galera, dessa vez fomos numa lenda que eu acho que é uma das piores galera Eu não vou falar que é a pior porque tem várias piores aí no canal Mas é uma das piores lendas, eu acho que entra na lista dessas piores lendas que eu já falei que é a pior né Então essa é a pior lenda porque galera, essa é uma lenda que eu já vi, já vi Eu vou contar essa história pra vocês Eu tava andando, beleza? Eu tava voltando do mercado, já era de noite já E eu fui comprar um negócio e tava voltando E galera, eu passei perto dessa mata galera e eu vi Eu juro pra vocês mano que eu vi alguma coisa parada pegando fogo Parecia alguma coisa mano, algum mato pegando fogo Mas parecia meio que um bicho, só que em cima pegando fogo assim Parecia realmente a mula sem cabeça galera Então realmente eu acho que era, mas não sei E era a coresma, era o primeiro dia de coresma Era a mula sem cabeça Mano, e eu falei, papiazada E elas não começaram a acreditar em mim, não começaram a acreditar em mim Até que um dia de noite nós foi lá tentar ver E na hora que nós pisou o pé nessa mata velho Começou a fazer uns barulhos esquisitos E nós viu um negócio pegando fogo, passando correndo velho Barulho de cavalo batendo no chão velho E as piazada cagou velho Começou a correr pra trás E eu fui o primeiro a correr velho Aí galera, eu Eu né velho, eu sou louco né Falei, vamos lá gravar mano Porque eu acho que isso vai dar merda Mas vamos lá gravar E ninguém quis ir, por isso que nós não postamos esse vídeo antes Senão eu ia postar esse vídeo antes E ninguém quis ir Até que eu consegui arranjar uns pia novo aí pra ir É a primeira vez que eles vão ir nesses vídeos E eles estão com medo Mas eles são de fé mesmo E vão ir comigo Então, não se esqueça já Opa galera, desculpa Eu tinha visto que eu estava gravando Já chega no like, beleza galera Se inscreve no canal Então vamos lá pra lenda A mula sem cabeça Boa sorte Pegamos então aqui no lugar galera Então, a mata tá grande Vamos lá ver qual que é Essa lenda Se é real ou fake Então, se não é ver alguma coisa Sem correr Vamos tentar encarar E se acontecer alguma coisa De ruim Ó, já começou o barulho Se acontecer alguma coisa de ruim Nós corre Então, nada de imagem Nós fica parado Causa quando acontecer alguma coisa pior Ó, vocês estão vendo? Eu não vou entrar Tô com medo de entrar Nós corre Essa lenda Eu acho que é a mais pesada Que a gente vai fazer Então, já deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto Tô com medo de entrar Tô com medo de entrar Tô com medo de entrar E ó Já passa aí pesado Será que é? Passa aí Vamos lá ver Matheus, vai na frente Você que sabe o caminho Pode ir, pode ir Vai por aí Qual que é o caminho daqui, velho? Acho que é aqui, né? Acho que é por aqui, ó Vamos, então, esperar a pesada Chegar aqui perto Vamos, então, esperar a pesada Vamos, então, esperar a pesada Chegar aqui perto Bota, velho Nossa Vamos, então, esperar a pesada Segura aquela lanterna pra mim, Matheus Ilumina assim pra cima Assim, isso Vai iluminando assim Olha, ilumina assim, ó De cima, como você tava antes Isso Bem no celular Ó Ó, o final tá mais forte pra cá Ó Tá alguma coisa aqui? Se manifeste Me deu um calafrio agora, mano Não sei porquê A mata é muito grande, velho Vamos seguir aqui Eu vou abrir um caminho aqui pra vocês, pessoal Vocês vão entrar Tem alguém aí? Apareça Essa aqui é Captar você Vamos sentir o medidor aqui Segura aqui de novo, Matheus Segura aí Oh, vai indo Tem alguém aí? Ó Silêncio, silêncio Todo mundo Silêncio Se não tá forte aqui Tem alguma coisa aqui Se não tá forte aqui É, que pesado Quero a mão sem cabeça Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma separação aqui Matheus Matheus e Cassiano Vocês vão pra lá E eu, Gabriel Vai seguir pra cá Véi, eu tô com medo de fazer isso, velho Ó Vai dar um pouco de medo, mano Mas Tô sem lanterna ainda Vocês vão pra cá Vocês vão pra cá E aí o coisa vai pra cá Vamos ver se nós conseguimos achar alguma coisa E aí, se a mão não pegar nós? Aí, velho Vocês correm, mano Vocês viram alguma coisa Mano, você tá com medo, velho Olha, mano Vamos por aí, aí, tiazado Mano, vocês ficam com barulho? Ó, oxe Quer mão sem cabeça? É, atrás de nós Tem alguma coisa Vamos tentar Vamos tentar entrar aqui É os piá andando E do outro lado Vamos tentar entrar Não tem como entrar mais por aqui Vamos tentar podiar mais pra cá Aqui, ó Aqui Tem alguém Merda Ô, pedra Tudo certo por aí? Tá Mano Eu vi um negócio vermelho E indo pra cá Na direção lá, velho Hã? Eu vi um negócio vermelho E indo pra lá, velho Eu tava vindo pra cá, porra Mano, eu tô com medo Eu tô escutando, velho Tipo, um pásco de cavalo Eu também tô escutando uns passos esquisitos aqui Velho Tem alguém Tem um negócio Cadê? Mano, tô com medo Lúcia em cabeça, é você? Ele fala que além dela andar por cima aqui, velho Sim Se ela baixar aqui, mano Ele tá ferrado Eu tô correndo Pra andar aqui por cima? Cadê os piá? Tem alguém aí? Os piá andando foi lá pro outro lado, mano Merda Ele foi precisando Se ela pegar eles, mano Aí não sei, velho Ele tá ferrado, velho Vou mandar um pouco mais pra cá Pô, não é que ele é sem fagão, né, mano? Vai se ele tá aqui também? Ah, eu não sei Mano, sem fagão Alá, alá, alá O que é que eu vou lá? O que é que eu vou lá? Alá, 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 alá Pegando fogo Alá, alá, alá Vaza, vaza Alá, o que é que eu vou lá, velho? Alá Cor, vaza, vaza, vaza Vem, minha vaza Onde, velho? Caralho Cadê a saída daqui, velho? Vaza, vaza, vaza Cadê a saída, mano? Cadê a saída? Vai, vai Eu tô tentando achar Ai, caralho Vaza, 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 vaza Vaza, 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 vaza Obrigado.